A equipe de médicos ginecologistas do Hospital São Carlos promove neste sábado às 8 horas até às 12 horas no Salão Nobre da Prefeitura, o segundo encontro do Grupo de Apoio a Gestantes de Farroupilha. O objetivo é contribuir para a qualidade de vida das gestantes, informações sobre as mudanças do seu corpo e se preparar nesse período que exige um cuidado todo especial. As palestras serão de amamentação, pré-natal normal, patologia, ecografia na gestão, parto normal cirúrgico e atendimento ao recém-nascido. Maras e senhores, uma alegria estar ocupando o canal comunitário 14 para informar sobre o curso de gestantes que acontece na cidade de Farroupilha, no Salão Nobre da Prefeitura, no sábado 22 de outubro de 2011. É o segundo encontro, nós teremos desta feita discursos curtos de médicos que fazem parte do staff de plantonistas da sala de parto do Hospital Beneficente São Carlos. Esse staff forma hoje o chamado Grupo de Apoio às Gestantes de Farroupilha e este grupo, como prestação de serviço à comunidade, fará pequenos desfiles médicos falando ou discursando sobre questões próprias da gravidez. A saber, pré-natal normal, pré-natal ou patológico, parto normal ou parto vaginal, o parto cirúrgico ou parto cesariano, o estudo ecográfico das alterações próprias ou as normalidades da grávida. Quem fará isso será o doutor Hélio Freslemi, especialista em ecografia. E nós teremos a presença de um pediatra falando sobre o primeiro atendimento ao recém-nascido, já na sala de parto, ainda naquele momento do pós-parto. Os primeiros cuidados, os primeiros exames que o médico pediatra precisa observar para que essa criança vá bem na vida. Teremos também um enfoque especial sobre a amamentação, a importância da amamentação, os cuidados para que se tenha uma amamentação saudável e formas de se amamentar para que a criança realmente tenha um crescimento adequado. Este é um oferecimento do grupo de apoio às gestantes de Farroupilha, com o apoio intenso do Hospital São Carlos, que é o proprietário da nossa sala de atendimentos. E nós temos um patrocínio especial dos laboratórios Bayer, que fornecerão todo o suporte para que se possa dar realmente condições para o curso. Este curso acontece a partir das 8 horas da manhã e se estende até próximo do meio-dia, sendo que na metade da manhã nós teremos um cough break para oferecer um pouco de glicose às gestantes, visto que elas não suportariam toda a manhã sem alimentar-se. O curso é gratuito, não tem nenhum tipo de custo, e ele foi oferecido a todas as clínicas que fazem atendimento obstétrico na cidade de Farroupilha e a todas as gestantes do Sistema Único de Saúde, as gestantes que fazem o pré-natal nas unidades básicas de saúde do município. Então nós teremos um grande grupo de gestantes e seus esposos, seus namorados, enfim, os papais, para que se possa discursar sobre essas questões tão próprias da gravidez. Música Música Música